Olá pessoal, eu sou a Ju Ramos e eu vou mostrar um pouquinho aqui da rotina aqui do ateliê. Tenho três pedidos para terminar, tá? Eu gravei impressão das capas e a laminação de um dos pedidos que eu comecei à noite, mas hoje eu tenho que terminar. Estou aqui fazendo a blocagem. Tenho de cinco bloquinhos de pedidos, tenho cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze caderninhos para finalizar e uma agenda 2025 também. Estou aqui, estava até gravando um vídeo, vídeo. Ainda não instalei a minha hora que chegou. Chegou ontem, eu estava muito cansada e eu fui buscar ela, né? E aí estava um pouquinho longe e eu ainda não instalei. Eu já arrumei um cantinho aqui para ela. Ali fica todas as minhas impressoras na parte de cima, aí tem duas na parte de baixo, eu vou colocar ela ali. Eu também tenho que pegar a laser que está lá ali no estoque, trazer ela para frente, porque já começa 2025. A gente vai fazer impressão das capas com o nome a laser para passar foil. E é isso, né? Vamos lá de rotina, mais um dia abençoado. Aproveitando que aqui a CLT está de férias, né? E aí ativa o modo empreendedora. Vou mostrar mais detalhes. Até daqui a pouquinho. Acabei de terminar de encher ela, agora eu vou ligar ela. já tirei o arco aqui no meio do estelho. Faça a faça tranquila, relaxa com a fatiga. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou colocar em português. Já coloquei a impressora para imprimir, ela é super rápida, tranquila. Eu coloquei o modo... Ah, o modo passaram. Eu coloquei modo livreto, vai ser a primeira vez que eu vou usar modo livreto. Comprei uma grilhotina semi-industrial também, como eu postei. E aí E vamos fazer os primeiros testes no livreto, fazer o corte bonitinho, né? Estamos aí. Ai, eu amei. Tô apaixonada por ela. Agora vamos para a rotina. Preciso entregar esses aqui hoje ainda. A gente fez a blocagem dele ontem e a gente deixa de um dia para o outro, colando. E aí E aí E aí Para poder blocar um pouquinho mais. Aí a gente fez três ou foi quatro? Três. Três. Três desse, perdão. Três desse, se eu não me engano. Um aqui embaixo, só tiver outros guardados. Mas a blocagem, normalmente, quem faz é o meu esposo, que cuida da blocagem. Então, eu faço mais a parte da encadenação e ele cuida mais da parte da blocagem. Deixa eu só dividir aqui. Nem a parte da separação normalmente eu faço. É ele que faz também. É... Eu sempre coloco uma folhinha nascunha atrás. Mas também, normalmente, a... E eu sempre faço, ó, quando é de pedidos. Assim, eu faço a mais no bloco. Eu nunca coloco a quantidade certinha, porque sempre pode precisar, né? Ó, esse daqui vai ser da primeira e última folha. Deixa eu já cortar essa aqui. E aí já fica certinho. Normalmente, eu gosto de fazer bloco de 50, mas aí a cliente vai pedir o de 100. Sai mais em conta também, né? O de 100. Nossa, minha professora já tá pedindo mais papel. Deixa eu colocar mais papel na princesa ali. da minha nova funcionária. Ai, gente, vou ter que colocar um nome pra ela, né? Vou colocar um nomezinho nela. Voltamos pra cá. Eu vou arrumar aquela baguncinha ali, mas eu quero passar mais uma mãozinha de cola. Tá vendo que aqui, ó... Como é bloquinho também, não passo muita cola pra deixar aí aqui essa folha rascunha. Não passo muita cola. Mas é... Às vezes eu gosto de passar mais, ó. Tá vendo essa aqui? E aí eu vou ter que tirar... Ah, porque eu coloquei duas rascunhas, ó. Aí eu vou cuidar, mas pode tirar a pente de trás. Aí já faço o sacamento, a gente faz tudo bonitinho. E aí... Ontem... Era pra ele ter terminado ontem já. Deixar tudo embaladinho, né? Mas ontem eu fui buscar a impressora. E aí eu cheguei muito cansada, muito tarde. Eu tô sentindo um sono, um sono, um sono. Depois do almoço e a tarde... Por quê? Tô de férias, né? Do CLT. Mas, normalmente, o que eu faço? Eu almoço correndo. Literalmente, gente. Eu conto os minutos, almoço correndo. E, tipo assim, tiro um cochilo, assim, de uns 25 minutos. Tiro um... Eu tenho que tirar um cochilinho. Aí eu tiro um cochilo de 25 minutos. E aí, depois... Depois que eu termino o serviço... Normalmente, eu bato o ponto, uma 5,5, 5,40. Eu, o que que eu faço? Tiro o outro cochilo. Literalmente, é um cochilo, porque meu filho chega às 6 horas. E aí, como eu já tenho que pegar ele, é só um cochilo mesmo. Não é mais nada do que um cochilo. E aí, já volto, eu faço a rotina da noite, de fazer janta, cuidar das coisas do aquilheiro, coisas da faculdade, essas coisas assim, né? Mas eu, depois dessa gravidez, tá sendo essencial esses cochilinhos. Esses cochilos, assim, sabe? Tá salvando o meu dia. Tá salvando o meu dia muito mesmo, porque tá fácil, não. Não, tá fácil. Não sei se não, né? Já acabou o papel de novo. Ela tem a opção de colocar o papel embaixo, mas eu acabei selecionando a bandeja de cima. Acabei selecionando a bandeja de cima. Eu nem olhei aqui quantos papéis cabe aqui. Mas cabe mais, mais do que eu tô colocando, ó. Aqui eu quero ver quanto é quanto fica aqui, depois eu ajeito. Essa agenda, ela é 400 páginas, né? Agenda de agendamento. Então, ela é bem grande, né? Deixa eu ver se serve mais uma colinha. Então, aqui também não dá pra... não pode passar muita cola. Ela se acaba rasgando, né? Como é bloquinho de sacado. Mamãe, ele ainda passou duas mãos de cola. Duas ou três mãos de cola. Mas, normalmente, eu passo só duas. Escutando a dúvida, se ele passou duas... Porque aí eu passaria a terceira. Se ele passou só uma, eu passaria a segunda. Só que, pelo jeitinho que tá aqui, ele passou duas. Não decola. Ó, o bloquinho ali não solta. Tá vendo? Ele não solta. Mas aí, aqui, o cliente também pode dividir ele no meio. Esse daqui, ele é oficina, de oficina mecânica. A cliente já mandou a logo bonitinha, então eu só bloqueei. Deixa eu invalar ele individualmente, não. Vou colocar esse aqui em plástico pra proteção. E aí, eu já ajeito o leitinho aqui. Essa cliente, eu não cobro emprega dela. Ela mora bem bonitinha. Mas, de final de ano, pra alguns clientes que moram extremamente perto, não cobram emprega. Mas aí, eu sempre falo que é de acordo com a disponibilidade. Por quê? Porque, no dia, ele é muito, muito corrido. E aí, às vezes, eu vou sair pra entrega só à noite, entendeu? Eu só saio pra entrega à noite. Aí, às vezes, o cliente que fica mais ansioso pelo produto, quem não? A gente também, quando compra alguma coisa, a gente fica super ansioso. Então, eu deixo aberto, olha. Um exemplo, você mora pertinho, eu não vou te cobrar a entrega. Mas, eu só consigo, tipo, entregar tal horário. Aí, então, tal horário, eu vou lá e faço a entrega. Mas, não... Apesar que eu acho que eu tinha um soquinho que cabe, que cabelinho direito de mão. Acho que é esse aqui. Então, esse daqui é da agenda. Esse daqui eu comprei pra colocar agenda, mas não coube. Ele cabe só no caderno. Aí, ó, perfeito. E cadê o meu? Gente, hoje eu tô me sentindo perdida. Não é tão bom? Que tá uma bagunça. Tem bagunça que me deixa perdida. Essas folhas aqui, eu sempre, de vez em quando eu jogo, às vezes eu guardo. Mas, pra quem tem filho, né, sabe como é. E aí, eu vou pegar só um pouquinho aqui, pra mim conseguir pensar. E aí, eu vou pegar só um pouquinho aqui. E aí, eu comprei também o plástico Ferman Corrível. Pra embalagem desde esse ano. Ver se tá chegando. Eu comprei embalagens também pra fazer kit de presente. A embalagem que eu comprei pra kit de presente vai ser pra... A embalagem que eu comprei aqui de presente, ele... Ele é um pouquinho grande, então vai ser não só pra um item. Mas eu preciso ainda pensar em alguma embalagem pra presente mesmo. É... Tipo uma caixa, sabe, pra um item só. Tipo um caderno personalizado. Uma agenda pra um item só. Não tirei bom desse. Ai... A embalagem... Eu comprei aquele tipo de acetato. Eu vi uma pessoa indicando e eu apaixonei. Faz um bom tempo que ela já usa esse método com uma caixa com acetato. E... E aí, ela mandou o link e tudo. Como comprar e não sei o que. E aí, eu sempre pensei... Ai, eu quero, eu quero. E a gente vai adiando, né? Mas a gente tem que trazer coisas novidades pro ateliê, hein? Não adianta a gente ficar na mesma, porque a gente não vai levantar, né? Só vai... Acho que finalizou. Nossa, finalizou. Junho? Vai em junho. Agora, por... Outro... Ai, eu não entendo, mas eu acho que é isso mesmo. Não deve ser junho. Aí, agora, vamos tirar essa. E vamos comigo aqui no... Pra entre mim. Vou colocar aqui na tela do computador. Então, aqui, propriedades. Eu já fiquei com isso, isso. Olha, eu e essas motos. Eu e essas motos aqui, então, tá tudo certo. Vamos lá. Ó, módulo preto. E... Inverso. Já estamos em paisagens. Inverso. É isso. Ai, a bandeja. Bandeja de papel. Perfeito. Bandeja de papel. Imprimir. Também imprimir. Bora lá. Consegui colocar. Já virei. Tá saindo tudo bonitinho. Deixa eu ir certinho, ó. Voltamos para cá. Tá terminando isso aqui. Resumindo. Gente... Olha... Essa gestação. Não deixa... Um dia é muito ativo, outro dia é muito não ativo. Mas hoje eu tenho que ser uma máquina de vencer, como diz uma colega, né? Eu tenho que ser uma máquina de vencer. Aqui em São Paulo, um calor, um calor. Eu sou apaixonada com um desácido de calor. Mas... Esse calor tá me deixando com franqueza. Não sei se é normal ou não é. Se é da gestação... Tá todo mundo sentindo isso, mas é isso que eu estou sentindo. Fraqueza. Agora esse aqui... Eu vou tirar uma fotinha, mostrar pra vocês e já embalo. Tirando foto aqui do produto. Prontinho. Vamos embalar o último. Normalmente, quando é agenda, eu até passo um cheirinho nos papéis e tudo, né? Mas nesse caso aqui, é pra homem, eu não vou passar cheirinho no papel. É uma cheirinha bem feminina. Mas eu vou... Tem um outro negócio de fita aqui, mas o meu... O outro maior é com a qualidade... Gente, isso aqui eu já tenho, acho que uns 20 anos. Eu tenho 30. Então, provavelmente, isso aqui deve ter quase 20 anos. Porque eu tenho, acho que desde o... Da terceira série, sei lá, alguma coisa assim. Eu tenho muita coisa de papelaria. Eu tenho, tipo assim... É... Tesoura da quarta série, que é a quarta série D. Tem... É... Terceira... Tem uma tesoura... Uma tesoura de picotar da terceira série também. Até meu filho já tá usando essa tesoura. É... Nossa... Eu sou muito... Eu sempre tô muito cuidadosa com... Fazendo as minhas coisas. Ontra, gente... Ontra, aqui, ele tava usando... Ele tem... Tava usando canetinha e ele precisava pintar um negocinho. E ele pintou a canetinha. Pintou usando canetinha. Aí ontra, eu comprei. E é errado pintar com canetinha. Canetinha não é pra pintar, é pra contornar. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não é, gente. É porque tem que ensinar a usar correto. Porque é coisas nossas... Coisas da gente. É muito cara pra gente ficar... É... Usando de qualquer jeito, né? A gente vai ter que pegar essa cola maior. Vou pegar essa cola maior. De 30 a 1. Ah, eu acho que eu fiz essa cola feita. Não, vou pegar essa cola da pele. Essa daqui eu fiz especificamente pra agenda. Cabe até em duas agendas aqui. E essa eu fiz pra produtos maiores. É... Mas eu gosto de colocar uma agenda só. É mais só esponjinha, um caderno, uma coisa assim. Tantinho, vai nessa daqui. Essa daqui eu pedi errado. Na verdade, as duas... Veio errado, gente. Então, foi difícil, hein? É... Eu pedi 100 unidades dessa. Com a logo em uma branca. E eu pedi 100 unidades dessa. Com a logo preta. Ela fez 100 unidades dessa. Com a logo preta, não. Com a logo branca. Ela fez 100 unidades dessa. Com a logo preta. Que eu não sei o que eu pedi. E fez só 50 unidades dessa com a logo branca. Mas, no fim, eu já até me... Já tô até acostumada. Aí aqui. De querida cliente. Eu acho que eu tenho aqui um querido cliente. Querida, 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 querida. Surpresa. Gente, eu tenho de querido cliente também. Querido cliente. Aqui. Aqui quem me encomendou foi a esposa. Então, vai ser a querida cliente. Deu minhas confusões. Aí, aqui. Vou pegar uma balinha. Ah, o negocinho pra colocar as balas. Eu não fiz. Aqui, aqui. Minha família tá comendo mais as balas do que eu. E aí, o que sobra o cheirinho aqui que eu faço? Eu pego um pedacinho de papel. Então... Deixa eu ver se é tão grande assim. Eu borrico. Não, não, não. Um pedacinho de papel no meio. Vou. Aí, eu borrico e coloco aqui, ó. Essa cola vai ficar perfumada. Do mesmo jeito. A maioria eu faço isso. Quando tem tag alguma coisa, eu coloco ela na tag. Como esse esposa foi que eu imprimi com tinta, opa, com tinta corante, então eu não sou... Se eu borrico ficar nele, vai sair a tinta. Não há necessidade. O estoque que eu já tinha arrumado com vocês, já tá daquele jeito de novo. Eu já tenho que organizar, montar caixa, já me preparar das encomendas que já estão surgindo de final de ano. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês como é que estão. Essas caixas aqui é tudo de aerô. Eu separei. Eu ia colocar um outro móvel aqui, né? Pra colocar, mas eu acho que eu vou organizar aqui embaixo. Aqui no meu armário, na parte aqui de baixo. Os aerôs. E é isso. Por enquanto, até a próxima finalização de encomenda.